Essa nova era que aqueles idiotas falavam é tudo coisa de imbecis. Uma era onde piratas não podem sonhar, o sonho de um homem nunca tem fim. A icônica frase do Barba Negra continua viva na sua mente, confusa, estranha, mas ainda assim poderosa. A jornada desse pirata é rodeada de mistérios, muito por conta do seu conhecimento, mas também pelos seus poderes. E o que muitos não perceberam é que ele e Luffy compartilham uma jornada parecida e influenciada pelos passos de cada um. Barba Negra é sem dúvidas o rival direto de Luffy quando se trata de quem vai reivindicar a coroa do Rei Pirata no final da série. E sabendo que Marshall de Tite sempre está um passo a frente, poderia ele ter conseguido um fruto oposto a Nika Deus do Sol? A Yami Yaminomi é uma Zoan ou mesmo uma fruta ligada a alguma divindade? Quer saber mais desses segredos? Então se liga e eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje um vídeo falando de Barba Negra e todos os mistérios que envolvem seus poderes, sua fruta, seu corpo estranho. Seria ele um usuário de uma fruta divina também? Será que a fruta dele pode ser uma Zoan? Tem uma fruta inédita que ainda não foi mostrada, ligando ali aquelas três caveiras da sua Jory Roger? Bom, assiste até o final que eu tenho algumas respostas para vocês. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão que é da pior geração, dispara o like agora com vocês. Tudo sobre a única fruta que pode derrotar Nika, o Deus do Sol. Luffy vinha em uma evolução assombrosa no uso da sua vontade inabalável, condensando tudo isso em seu haki. Um poder que se aprimora em duras batalhas e ele elevou seus níveis. Na cor da visão, despertou a visão do futuro. Na cor do armamento, aprendeu sobre o fluxo e níveis avançados que causam danos de dentro para fora. E na cor da ambição do rei, ele igualou os mais altos níveis, quando por fim, por sua própria vontade, fez os céus se abrirem e conseguiu revestir tudo isso em seus golpes. Toda a jornada após o seu treinamento com o Silver's Rayleigh, parecia muito focada em haki, jogando os poderes de Akuma no Mi para um canto esquecido. Isto, claro, até chegarmos nos duelos contra os Yonkous, onde pudemos presenciar os despertares de frutas que por si só já são poderosas. Como a do magnetismo ou a suprema fruta da cirurgia. E foi nesse ponto também que aprendemos que a engraçada e aparentemente inútil fruta Gomu Gomu no Mi sempre foi uma fruta do tipo Zoan mítica com o nome de um deus. Um homem de borracha chamado Nika, que em essência mantém tudo o que a Gomu Gomu sempre fez, mas que também acaba por explicar muito sobre a tenacidade de Luffy. E mesmo porque seu corpo era o único que mantinha seus poderes de borracha 100% ativo, enquanto outros paramestres precisavam ativar a habilidade. Um ponto curioso é o nome da escolha desse deus. Diferente de outras Zoans míticas que são inspirados em lendas e mitos, como a Fênix, Yamata, Noroshi ou mesmo Buda. Nika foi totalmente criado para a mitologia de One Piece tendo a escolha do seu nome, sendo baseado no som que um riso faz. E claro, por ser parecido com Niku, que significa carne. Mas qual a parte legal disso? O nome desse deus ficou conhecido também pela alcunha de Deus do Sol Nika. E é um nome muito específico para se escolher. Oda poderia simplesmente tê-lo nomeado como o deus que ri Nika, milagroso deus Nika, deus da liberdade Nika ou qualquer coisa assim. E toda metáfora dele sendo aquele que traz alegria ainda estaria correta. Então por que chamá-lo de deus do sol? Porque a aurora é um tema central na trama de One Piece ligada ao século perdido. O deus do sol foi chamado assim porque ele traz alegria aos povos e essa alegria é o amanhecer de um novo dia. Aquele em que as pessoas serão libertas das correntes da causalidade que é de certa forma manipulada pelo governo mundial nos últimos 800 anos. Então descobrimos que Luffy tem essa habilidade lendária de fruta que pertenceu a Joy Boy. Esta fruta era tão ridícula que é quase uma habilidade cartunesca que dá a Luffy liberdade suficiente para ele fazer quase tudo o que ele quiser. Ter a durabilidade insana de uma zoanda esperta, transformar inimigos e ambiente em borracha no toque e poder assumir formas gigantescas ou hilárias. O tipo de poder que não é o mais forte mas que certamente é difícil de se lidar pelo fato da imprevisibilidade. Kaido é chamado de a criatura mais forte do mundo, certamente vai cair aí para os tambores da libertação de Luffy. O ritmo do coração que o mantém nesse estado e o torna engraçado. Com isso em mente, Luffy realmente é uma ameaça total ao status quo. E por que isso? Porque esse não é o fruto mais forte e ainda mais poderoso do que isso. É a razão pela qual o governo mundial teme a fruta adenica. Porque sorrisos e risadas tornam as pessoas mais difíceis de se controlar, menos propensas a temer e obedecer. Então quem pode confrontar Luffy diretamente? O que pode contrariar esse poder? Simples, o que antecede o amanhecer, a escuridão. Luffy tem a fruta mais ridícula, barba negra é dito ter a habilidade mais poderosa de todas as akumas no Mi. O conceito sol versus escuridão já foi destacado na batalha de barba negra contra esse. Onde o Ace utilizou seus poderes das chamas, cobrindo metade da ilha Banaro com seu fogo. Sua habilidade parecia um sol do tamanho de uma ilha, enquanto a do barba negra era o oposto. Cobriu a outra metade com um sol totalmente negro de pura escuridão. Isso se torna legal quando lembramos de todos os paralelos opostos de Luffy e barba negra. Eles são iguais, mas ainda em direções opostas. Ambos vão para a ilha de Drum e destronam o governante. Barba negra deixa o país completamente em caos. Luffy deixa o país para ser reconstruído. Um gosta de torta, outro odeia torta. Um trai amigos, enquanto o outro dá a vida por eles. Um tem a fruta mais ridícula e outro tem a fruta mais poderosa. São diversos paralelos e Luffy agora tem a capacidade de fazer quase tudo o que ele quiser com mais liberdade e mais poder. Uma vez que seu poder tenha despertado. Ele pode transitar por qualquer uma de suas engrenagens. Barba negra é o único personagem que pode contrariar essa liberdade e poder com sua escuridão. Que pode transformar tudo em nada. Faz tanto sentido que barba negra tenha procurado especificamente pela Logia da escuridão. Quando também existem outras habilidades tão poderosas de Logia no mundo de One Piece. Ou mesmo para Messias ou as lendárias Zoans míticas. Provavelmente ele escolheu esse fruto para combater uma habilidade absurda e muito poderosa. Semelhante aos tambores da libertação. E isto casa perfeitamente com o que barba negra busca ao se tornar rei dos piratas. Que eu tenho certeza muitos de vocês nunca se perguntaram o que exatamente ele busca. O que ele quis dizer com o sonho dos homens não tem fim. Luffy quer ser o mais livre. Mas e barba negra? Vocês já vão entender um pouco disso. Vendo as mudanças feitas em Luffy ao buscar trecho das poucas aparições do barba negra. Acabei me deparando com palavras que acabam de ganhar um novo contexto. Um contexto completamente diferente. O Gorosei afirmou que as frutas Zoans tem uma mente própria. Que a Gomu Gomu escapou deles nos últimos 800 anos. Quando voltamos no encontro de Ace e Tite. Barba negra diz que era o seu destino ter esse fruto. Que a escuridão o escolheu. E que seu fruto é diferente do resto das Loguias. Como sabemos Oda usa contrastes e opostos. O Gorosei afirmou que a fruta Nika tem o poder mais ridículo do mundo. Enquanto barba negra afirma que a dele é a mais forte do mundo. E que pode apontar que barba negra é na verdade o oposto direto de Luffy ou Nika. Luffy brinca e se diverte enquanto barba negra agora tem o poder de acabar com qualquer usuário super confiante. No entanto isso poderia implicar que a Yami Aminui do barba negra também é uma Zoan de um modelo deus. Bom eu não sei como reagir a mais uma fruta mudando de categoria. Luffy existe toda uma jornada que pode ser escavada. Para explicar que sim sua fruta sempre foi uma Zoan. E só não sabíamos. Mas barba negra tem pouco tempo de páginas ou tela para uma construção assim. E ele mesmo diz que a sua fruta é uma Loguia. Porém o poder da Yami Aminomi está realmente além dos reinos de uma Loguia comum. O que pode realmente sugerir que afinal pode ser algo mítico. Ou mesmo que seja uma classe completamente nova. Que poderia ser chamada talvez de Loguia especial. Uma pista adicional que eu acho que apontaria a semelhança da fruta Nika e da Yami Aminomi. É a sua aparência. Elas realmente são muito semelhantes. E o que gerou até teorias de Shanks estar no East Blue. Não atrás da Gomu Gomu. Mas sim da Yami Aminomi. E alguma tentativa de frear os planos do barba negra. Outra coisa. Assim como o Luffy é sempre borracha. Por ser uma Zoan do homem de borracha. Barba negra também é o único ao lado dele que tem uma peculiaridade ligada ao seu corpo. Porque a sua Loguia é a única que não permite ele ter a inatingibilidade. Por ser escuridão com gravidade infinita. Que atrai tudo ao seu corpo. E impede ele de se moldar no elemento. Dado isso. A situação atual pode realmente sugerir sobre o despertar da Yami Aminomi. Como uma fruta ligada a alguma divindade. Oposta a Nika, Deus do Sol. A partir do encontro de Shanks e do Gorosei. Vimos que Shanks foi falar algo sobre um certo pirata. E sabemos o quanto ele despreza o barba negra. Perto deste capítulo também vimos que Insama quer apagar as luzes. Não apenas de Luffy. Mas do barba negra também. O que pode apontar semelhanças sobre sua magnitude e impacto nos eventos mundiais. Uma coisa legal que poucos sabem. Mas o data book chamado Unpiece Green. Contém rascunhos originais de Ichiro Oda. E neles afirma-se que barba negra nos primeiros esboços. Deveria ser chamado de Everything The Teach. Esse nome significa tudo. E facilmente você pode interpretar esse nome como barba negra sendo aquele que deseja tudo. No mesmo vão que Monkey de Luffy. O macaco do nome de Luffy. É uma cena a São Wukong e a sua jornada a oeste. E isso traz meus pensamentos finais. Luffy é aquele que persegue liberdade. A ideia de destruir tudo para dar ao mundo um mar unido sem fronteiras. O mar de uma única peça. E Teach está procurando destruir o mar como ele fez em Marineford. Para construir um mundo com apenas também uma ilha. Criando uma ilha com apenas um pedaço de terra. E tornando o mundo inteiro um reino pirata. Luffy busca liberdade. Barba negra busca sonhos. O ridículo e o mais forte no duelo final. E a pergunta que fica é. O sol ou a escuridão? Dessa vez quem será o vencedor? Posso dar um spoiler. Tão certo como o sorriso supera a tristeza. Ou a lua persegue o sol. O amanhecer sempre vem depois de uma longa noite escura. E é isso meus amigos. A Yemi e o Minuto pode ser uma zoa. Bom, Oda deixou algumas pistas nessas falas do ex. Eu recomendo vocês relerem esse capítulo. Capítulo 440. 441. Vocês vão ver que essas coisas ganham um novo contexto. Quando você descobre que a fruta do Luffy mudou. Tem alguns problemas quanto a do Barba Negra mudar de categoria. Porque é ele mesmo que afirma que a sua Akumanumi é uma Logia. Pra lá de especial. Talvez a suprema de todas. E a mais poderosa existente na face da terra. Dizendo que supera para Messias, outras Logias e claro Zoans. E ele escolheu especificamente esse fruto planejando. Desde criança quando entrou no barco do Edward Newgate. Ele queria esse poder de alguma forma. Então ele tem conhecimento sobre a escuridão. Ele pode ter uma fruta completamente inédita que não conhecemos. Uma fruta que lhe permite ter algum poder diferente. Eu acho um pouquinho difícil. Porque o corpo estranho do Barba Negra foi citado antes dele consumir qualquer tipo de fruta. E o Marco citou especificamente essa parte mais biológica dele. Mas não dá para descartar uma terceira fruta aí na jogada. Que seria talvez essa Zoan de uma divindade. Lembrando que não existe no mundo de One Piece uma fruta que permite você consumir uma outra fruta. Porque altera o DNA. Então Cerberus não te dá três frutas. Assim como Orochi também não te dá oito frutas. Está ligado diretamente essa parte biológica. Talvez um quimerismo no DNA do Barba Negra. Alguma coisa aprisionada dentro dele. Que pode acabar explicando como ele possui duas frutas. E a Yami Yami pode ser o gatilho de como ele consegue roubar e usar esses poderes. Eu falo bastante, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem seus pensamentos aqui nos comentários. Quero saber o que você acha. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Legenda Adriana Zanotto